Bom, eu espero que agora esse vídeo dê certo Porque eu tô gravando com a GoPro Cês tão vendo, a imagem é meio diferente aqui Eu gravei essas primeiras impressões Mas não foi com esse vídeo, não, foi com outro vídeo Bora aqui no YouTube aqui Eu queria gravar, fazer um bagulho aqui de primeiras impressões De vídeos antigos meus Só que O meu computador não ajuda Ele não aguenta gravar facecam com Com placa de captura Essa coisinha que cês tão vendo aí em ponta vermelha É a placa de captura É o gato E esse pontinho aqui é a minha câmera A Logitech Só que o meu PC bosta Ele não aguenta gravar tudo de vontade E é uma merda só, né Bora aqui gravar as primeiras impressões Que são os meus inscritos O pessoal pergunta aí como é que eu sei que a pessoa se inscreveu recentemente Aí é só vir aqui Aí eu vejo aqui quem se inscreveu recentemente Aí tem aqui os mais populares Se você quiser ver os mais populares Temos aqui os garotos É, eu estou bem triste porque eu gravei Ficou bem engraçado Só que o meu PC não ajudou Travou a porra toda Vem vídeos Que bosta, velho Os mais antigos Meu Deus, que vergonha Os vídeos mais antigos Eu vou ver vídeos no que eu começo a falar Assim quando eu interagir com o pessoal Usando câmera e Só câmera, né Porque eu não tinha microfone antigamente não Porque esses vídeos de B20X aqui não valem nada Porque São edits São edits É Se quiserem ver aí É só clicar nos mais antigos E dá uma olhada aí Se vocês quiserem conferir Não tem muita coisa demais não Tem que ser vlog, velho Vlog é mais engraçado Deixa eu ver isso aqui 9 likes Muito obrigado, senhores Dá uma carregadinha Deixa eu ver os comentários Nossa, só um comentário Muito obrigado aí O Max Partiu Olha a minha intro Que coisa maravilhosa Eu já tinha Feito carão dessa intro também Mas fazer o que, né Olha o áudio Pra começar Eu começo contando mentira Que a primeira vez Eu caralho Já joguei várias vezes Olha o barulho de ventoinha De PC, maluco Não tô entendendo Caraca, que mico, velho A qualidade tá uma boa Essa porque antes Tipo, eu não conseguia Gravar em 720 A minha própria captura Eu ficava bugando O carro do meu PC Era uma merda Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Deixa eu ver outra coisa Um vlog Um vlog seria mais interessante Do que isso aqui Calma aí Nossa, essa intro Pelo amor de Deus Pula logo Ah, nessa época Eu já tava mais um pouco Intimidado com a câmera Não tem nem graça Essa porra Caraca Começa a intro depois No online Para fazer um desafio Do Não foi um desafio assim Lançado no YouTube Para mim, né Mas foi lançado Para qualquer pessoa Que conseguisse fazer A corrida O David Jones Do canal Gameplay RJ Tava tentando fazer Uma corrida aí De passar ele O Kroos E o Igor Meu charada Eu sou o Igor também Mas engraçado É meu charada Eu sou o Igor também Nada a ver, né Não, não, velho Deixa eu assistir O outro vídeo de novo Esse vídeo aqui É, é, é É mito É mito dos mitos Olha a intro Que maravilha de intro Fala galera Quem conta com vocês É o Igor Gameplay Igor Gameplay Valor Eu acho que essa parte Eu não tinha visto não Igor Gameplay Iniciar o meu canal Que era de BMX agora Com Gameplay Aham Jogos de videogame Como GTA É Só que não Agora a gente vai passar Com a geração E o bagulho vai ficar mais doido Mas eu volto Para jogar Playstation 3 E antes galera Ah, deixa eu explicar tudo Tá, eu vou fazer um unbox aqui Vou começar a abrir o canal Com unbox do Playstation 4 Unbox Unbox Cacetada mano Na moral Nem capturou né Agora você já sabe né Eu comprei Essa placa Comprei essa placa A mão de um amigo aí É Ela tá nova Eu comprei ela Eu comprei ela de segunda mão Mas o meu colega Falou que usou só 4 vezes Eu acredito Porque ela está Ela está Perfeita Ela está Perfeita Véi Essa qualidade Tá um absurdo Vocês não tem noção Olha isso Tudo escuro Ah, essa plaquinha é boa Tem ela até hoje Tô usando ela Para gravar isso aqui Eu não ganhei nada É tudo com suor É tudo conquista É tudo conquista Jogos Eu vou apagar esse vídeo Na moral Esse vídeo Eu vou apagar Na moral Porque foi Foi difícil Aqui vem o manualzinho Tem uns comentários aqui É o do Clever Filha da mãe Clever e o BM BGM gameplay Chega Eu não vou ver isso aqui mais não Vou ver mais um Deixa eu ver outro aqui Calma aí Nossa Se liga nas thumbnail Que eu fazia antigamente Olha que coisa maravilhosa Que coisa mais linda Não tem coisa mais engraçada Do que isso A melhor Cadê Cadê Bora caçar A melhor thumbnail Acho que é essa aqui Edição engraçada Edição engraçada Eu tenho que ver isso Na moral Eu tenho muito que ver isso 8 likes Muito obrigado Você que deixou seu like Deixa eu dar uma carregada Calma aí Já volto Calma aí Já pedi Beleza Bora ver isso Olha a minha intro Eu tinha mudado de intro HG gameplay Mano Se liga nessa bagaça Moleque Na moral Fala galera Vocês Sabe que eu coloquei uns memezinhos Rolando de lado Aqui Não sei porquê Ai nessa época Eu não sabia editar direito Ainda não Caralho O vídeo tem mais Gosto que tudo Eu botei uma risada No negócio Que foda Vaiola Não É bicha Vaiola Vou desenhar o que tu gosta Caralho Moleque Olha isso Moleque É muito engraçado Meus vídeos assim Meus vídeos antigos Tipo Era uma bosta Entendeu Tipo O que é engraçado É que O que é engraçado É que eram uns vídeos Bosta Entendeu Puta que faria Moleque Nossa Tá ambiciona Isso é uma bichona Ah chega Chega Eu vou me mandar Se quiser ver o resto Eu vou ver o resto Mas se vocês quiserem Eu vou cortar Se vocês quiserem ver o resto Vocês procuram o vídeo Que eu não vou ficar Com aquela linha na descrição Não Que isso é uma vergonha Na moral Ah esqueci de falar Eu tô fazendo isso Porque a PSN É mano Não tem como gravar alguma coisa Eu tô afim de gravar Entendeu Quando eu tô afim de gravar Eu quero gravar As intuções são as melhores Fala galera Vocês estão na GJ Gameplay Quem fala com vocês é o Igor E bem galera Hoje estamos de volta aqui Com o GTA V No online Pra fazer uma corridinha aqui O maluco convidou aqui Aí eu vou Vou ver como é que é aqui né Eu acho que eu tenho Uma coisa de mega salt Vamos ver né A corrida tá aqui Gente eu acho que vou fechar por aqui Chega Chega de passar vergonha Se vocês quiserem ver mais vídeos assim Meu de reação Vocês dão um like aí Se inscreve no canal Eu não gostei disso não Eu não gostei nadinha Nadinha Ih mano Puta que pariu Nossa eu tô com vergonha Até agora Eu tô com vergonha Sério Eu tô com vergonha Nem vou mais gravar vídeo depois Tchau Deixa eu pegar a câmera Que mico véi Que mico Tchau